Foi o palco deste enorme espetáculo, primeira grande oportunidade da partida a pertencer ao Boca Juniors, com o capitão Pablo Pérez a rematar a meia volta mas a atirar à figura do Franco Armani, que estava muito bem colocado Uma hora de jogo, um livro perigosíssimo, vemos aqui o Dario Benedetto, que tinha marcado na primeira mão